Opa E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem Mais um vídeo pra perguntar E dessa vez, mais um episódio Mais um episódio, na verdade Trazerem mais um anime novo aqui na temporada Que ele tá pedindo muito, né cara Sim, cara, oxe, né E only map, tá aí, mano E vamos lá, né, velho, vamos ver que Esse daqui A galera tá curtindo muito Dos mesmos criadores de Kaguyação Tá muito falado, né cara, tá um hype enorme, mano E aí a gente, cara Pedir pra deixar aquele likezão Se inscrever aqui embaixo do canal Ativar o sininho muito importante e também, cara, se você é um membro aqui do canal, né cara Beleza Quem puder, né A gente sempre fala Mais de 700 e 10 exclusivos Todo o conteúdo do canal de forma antecipada Então, vale muito a pena Todos os membros, muito obrigado Agradecer ao Luiz por estar ajudando o canal Muito obrigado, agradecimento mais que especial Aí, ao Gabriel Lenda do canal Muito obrigado pela força E bora lá, né, cara Exato, mano Foi muito, muito obrigado Muito obrigado Foi incrível o que você foi de verdade Mas vamos agradecer Essa é muito fera E sim, cara Sem muito as longas, mano Manda que a gente tem assim Então, let's go Vamos lá, cara Um Dois Três Vai Um Dois Vamos de novo Acho que vou ficar agora Só na frente Um Dois Três Vai Um Dois Três Four Five Uma obra de ficção, hein, cara Esse aqui é o cara que Não gosta de ver coisa baseada em fato real, né Oxi Tá ansiando isso, cara Ué, você falava, né Que se era baseado em fato real Você não ria, mano Falando É Não é só esse mundo, né No mundo todo Mentiras são elas Estão aqui olhando, hein Ó Você é médio Deixa eu ler a sinopse Pra você Pra você saber do que que se trata O que que você acha de pausas na carreira, hein, mano Cara, eu acho que se necessário Você tem que ter, né, mano Mas pro público é foda, né É que nem hiato no mangá, né É Vamos ver, mano Putz, eu já tô até vendo, mano Essa menina vai morrer Por isso que ele vai Continuar os gostos dela Ah Essa de renascer Aí a gente vê Tamo vendo várias Que o protagonista renasceu, né, cara Porque assim, né Dá pra você ver Que ela talvez Esteja passando por algum procedimento Alguma quiroterapia, né Alguma coisa assim Nesse nível, né Provavelmente ela deve estar bem doentinha Se ele tá no hospital também, né É Tá no hospital também, né Ela deve estar com alguma parada mesmo, né Porque ele é médico Sim Provavelmente quimioterapia, mano Pra ter perda de cabelo Não Tá no hospital também Tá no hospital também, né É Ela É Ele ia aceitar, mano Quem cala consente, né Obstetria e higiênico Segurou, né Segurou, né Escondeu, né Tá Deve ser empresário, né Tá Fiador 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 e higiota, né Oi Fiador é meio que um parceiro da higiota, né Não, não O banco é fiador Se você pede empréstimo Não, é pra não reconhecer pelos olhos, né Acho que ele se tocou Que ela Pelos olhos, né Tá Cara, quem vê isso Mano, vão achar que ele é um maníaco, velho Que ele foi Aperto 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 Seguir 7 Eu não consigo ganhar um dinheiro de legal não para viver de boa né É deveria né Ainda bem que ele foi profissional É Esses caras são levando a pegada de Sekai né É outro patamar né Eu ficaria com medo de sei lá o celular escorregar e cair E aí E aí O que pelo visto é igual a São Paulo, né, mano? Sim, é o Guimarães, mano. Pode dar a luz e aí depois volta a sair, né? É que impacta, né? A gente sabe que tem umas paradas que a indústria, que os caras, né, não é muito bem falado, né? Então. Você é louca aí, ó. Não acho divertida não, né? Cara, isso é uma parada, né? Quem trabalha muito com atendimento a público, tipo, ele se acaba, né? Tendo uma noção do que é popular e descobrindo um monte de coisa, né, cara? Sim. Por entrar em contato com a juventude, tá? o mano esse cara aí não sei não velho que não sei se ele é fã ao extremo né a ele né eu acho que isso é meio profissional né você fica se envolvendo mas quem sou eu para falar a porra mais é gêmeo isso é louco mano parte não tá tragado né mano só da parte mano é fácil não mano não é que esse cara tá achando que só em só irmão e aí é isso aí né cara não é que você ia falar uma coisa que eu já tá imagino você fala o que nada eu ia falar esse cara tá achando que só em só em copacabana que tem playboy né eu ia falar isso ah e vai dar um esquema não tá um esquema já em hora do perto E aí 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 Maria. Um stalker, mano. Ou você é que é o pai da criança? Seu pai é... Puta, mano. Ele vai morrer. Ele vai renascer como o filho dela. Quer apostar com as moedas? Nossa. Ai, meu império, uai. Meu Deus, né? Porque os caras ficam falando esse bagulho de renascer, de renascer, tá ligado? Verdade. E? E? Caramba, que plot, mano. Não imaginava que eles iam atacar um ICK. E aí, mano. Isso é louco. É, a cara de secar isso. A hora que ele caiu, eu já imaginei, mano. É, eu nem... É, mas... E aí, eu vou fazer isso. E aí, eu vou fazer isso. várias vezes, pra mim tá bom, mano. Não quero, não, mano. Uma só já é o suficiente, né? Já falamos em outros animes e assim, mano. Ah, é, mano. Isso é duro, cara. Fala aí, Curinho. É, comarinha, hein? Não, é de um filme. Não, é uma pedra, né, mano? Precioso. Não, é de um filme. Ah, já tranquilo é de bebê, né? Uhum. É, outra gêmea, né? Uhum. Ó, você vê que da hora, ela nasceu com um olho, totalmente oposto dele, tá vendo? Um olho com, um olho sem. E aí, cada um tem um olho esquerdo, ela tem um esquerdo e ele tem um direito, né? Por exemplo. Então, o modo parece que, tipo... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Obrigado. 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 Desastrada, né? E essa daí será que tem uma encarnação também não? Não sei, cara. Esse aqui não pode deixar aqui nessa Tá vendo? Esse aqui não pode Meu Deus Esse daí vai vazar rapidinho Tá vendo? É aquela parada né mano Tudo por trás Fala um monte de merda né Os números né mano Sempre olha os números não tem jeito Os números né Os números Tchau Tchau Analogia Mariposa é atraída pela chama Tá necessário Tudo que é inseto é né Ih ó o Stalker lá Mano isso é uma coisa que eu nunca Mano não passa pela coisa Como que tu é grato pelo cara que te vinagrou mano Pra mim não faz sentido isso Ah mas às vezes tu tava tendo uma vida pior né mano É pode ser né E eu tô achando que essa outra aí vai ser a menina Sabe a menina lá que também foi de base no começo Aham Será mano Tô achando que eu vai Eu tô achando Não sei se faria muito sentido Mas pode ser né Não Não Ó o jeito de tá falando Ó lá O que que eu falei Pode mas Mas acho que teria que nessa hora que morreu né Não depois né Mas não sei Tá brigando na interwebs Tá brigando na interwebs Não sei Não sei Não sei Tá brigando na interwebs Esse... Esse cara vai fazer... Ele vai voltar a aparecer, mano, certeza. Vai voltar a atacar, mano. Quatro. Cinco. Seis. Gente, lembrando, tá? Se dá aqui, é importante deixar o feedback, né, cara? Pra ver se nós vamos continuar com ele e tudo. Exato. E dá uma pã pra gente se esses aniversários são episódios mais longos, que não mais se vai te gravar. É... Então, é o tempo, assim, de gravar três episódios de algum outro anime que a gente dedica pra isso aqui. Então, o feedback de vocês é muito importante. Percebem que realmente vocês estão curtindo o anime e vocês querem ver mais. Sim. É também lembrar a galera do sistema de membros aí do canal. E são muito conteúdo já pronto. Ajuda a manter o canal de pé. Quem puder dar essa força vai estar colaborando demais, né, cara? São mais 600 vídeos já prontos. Todo o conteúdo do canal do Espada. Então, ou seja, até próprio... Esse episódio sai primeiro pra quem é membro. É não só isso, como todos os episódios... Todos os aniversários que a gente traz aqui no canal, sai primeiro pra quem é membro. E você tem muita coisa bacana também, hein. Então... Só vocês darem uma conferida. Todos os aniversários aí na descrição. Ainda não foi confirmado, né? Se ela é aquela menina, quem ela é, tá ligado? Sim, né? Eu acho que pode ser que seja ela mesma, né? Mas não sei, vamos ver. É, porque se fosse historicamente morrer ou encarnou, não teria como ser ela, né? É. É. Aí, se eu chorar aqui, já avisa, né? Então... Eu acho que vou... Tá, a gente tem um cara aí que é um pouco, né? Ele como prota, mano, ele é bem realista, tá ligado? É, porque ninguém quer se babar de que foi em Fringas seu. Não. Mano, se ela quiser fazer... Olha lá. Olha. Matamos ela. Matamos ela. Caralho, vai pegar uma peste nela, filho. Ah. Ah. Ela vai transformar ela em louca, né? Esse cara vai meter o carro, ó. Ai, Deus, é muito forte, mano. Cara, e se me lembrar uma parada, mano, uma vez... Vou contar essa história, deixa eu só passar essa parte. Meu Deus, mano. Que que é isso, cara? Mano, vai ter noção de chamada dela. E conhecendo o anime, tipo, ela vai cair nessa. Agora já tá, né? Pronto, já comecei, já. Meu Deus. Foi meio esperto, mano. Cara, então, uma vez, mano. Muito tempo atrás, tá ligado? Eu não sei porquê, mano. Eu tive um sonho, tá ligado? Eu já te contei isso aí, mano. É que você não vai lembrar que foi muito tempo atrás, mano. Que, cara, na minha... Eu não sei o que aconteceu, mano. Na minha cabeça, velho. Eu acordei. E, tipo assim, quando eu acordei, mano. Meu gato tava em cima da prateleira. E eu achei que meu gato, mano. Era alguma parada, tipo assim, mano. Eu não lembro o que que era, velho. Mas sei que, mano, eu fui pro meu gato, assim, tipo... Caralho, com o olhão aberto. Aí depois eu me caí na realidade, tá ligado? E, cara, tipo assim... Essa parada de você, tipo assim... Ah, mano, encontros divinos. Encontros sobrenatural. Encontros com não sei o quê, tá ligado, galera? Cai, meu, mano. Tem um monte de gente que acha que o fantasma... Ou que realmente viu alguma coisa, tá ligado? Verdade. É, eu acho que essa menina vai ser aqui na menina mesmo. Porque dá muito foco, velho. Não. Não, velho. É, ela tá ligada lá. Acordou pelo nome. É, é isso mesmo. Essa é uma parada também que é um pouquinho quebradinha, né? Mas por ser um anime, a gente releva. Pô, os caras tão se conversando e ninguém falou quem eles eram antes, pá. Tá ligado? Nunca veio nada. Tá ligado? Não, tem que me dar já isso então, velho. Eu ainda não entendi qual que vai ser a do anime, tá ligado? Se vai focar nela, se vai focar neles... Não, foca nas crianças, velho. É pra perceber, mano. Aí você é nessa família aí, né? Aí você tem essas crianças, tipo, vivendo uma aventura... Nunca assistiu aquele filme? Tem um filme que são da tarde pra caramba, que as crianças falam e pensam e... É isso, tá ligado? Não, é que tipo... É aquilo. Pode ser que seja focada nela, tá ligado? Seja mais eles... Não, vai ser neles, né? Contando a jornada dela, tá ligado? E eles ser uma parada que acontece ao mesmo tempo. Tipo a gente tá vendo o Isekai Chichi. Ele tem duas vidas, uma atrás da porta e uma fora. Eu acho que talvez esse anime vai seguir o mesmo padrão. Contando um pouco da história deles e dela também, tá ligado? Eu acho que vai ser bem explitado. Mas eu posso tá errado. Realmente pode ser o foco só neles. Mas você vai ter que mudar de empresa, mudar de contrato. Tem que pagar todo mundo, né, mano? Não. Não. Tem que pagar todo mundo, né, mano? Ah, lá, exatamente, né, mano? Porque ia falar dividindo lucro com esses 10 cabeças. Aham. Eu posso tá sendo muito burro, né? Mas eles falando desse jeito com ela... Eu não sei se ela tá acreditando que, tipo... Os caras tão ali, tipo... Assumiram o corpo das crianças 24 horas. Ou se é só em alguns momentos... Cara, eu acho que aí tem que ter uma dispensão de descrença, tá ligado? Da nossa parte. Sabe o que é isso, né? É. É quando você aceita que as coisas são daquele jeito naquele universo, mesmo que não faz sentido. Porque a obra tem... Tipo assim, a obra é feita pra ser consumida assim, tá ligado? Se você ficar buscando sentido em tudo, fica chato, tá ligado? Ela é uma obra que não... Não, mas pera. Ela é uma obra que ela não se leva no sentido, tá ligado? Não, isso aí... Entendeu? Então, tipo assim... Você tem que aceitar que as crianças uma hora falam, ela vai ouvir. Outra hora que as crianças falam, ela não vai ouvir. Simples assim, tá ligado? Quando for conveniente pro anime, ela vai ouvir. Quando não for, ela não vai ouvir. Não, mas o que eu tava querendo dizer no censo era se ela realmente tá acreditando que são eles dentro aí, tá ligado? Ou se não tá. Cara, e esse bagulho de idol é um bagulho que é extremamente do público masculino apenas, mano? Você nunca vê uma... Nesses animes assim, né? Desenhado público feminino, né? Verdade. Mas tem uns que deve ser o foco, né? Porque não é só... É, mas apesar que é verdade. Porque tem também os grupos masculinos, né? E aí acho que o público maior de tarde é feminino, né? Deve ser assim, tá ligado? Tem uns animes também que é isso, né? Não, eu sei por causa daquela banda lá, né? Que ficou muito famosa, né? Os... Esqueci. Uma tensão pra caramba. Uma tensão pra caramba. É da hora que cada um tem um olho. É muito da hora esse detalhe. Uhum. Ó, é um timeskip, mano. Mas não é tanto, tipo assim... Acho que o B começa a andar com um aninho, né? Tipo, deve ser passar, sei lá, um ano. Uhum. Mano, eles não perceberam que queimam a outra ainda até agora. Pois é, mano. Tchau, tchau, tchau. Eles puxarem muito, mano. Cara, é só ver que a da minha mente é parecida. É que ela também tinge o cabelo, né? O cabelo não tem essa cor roxa. Porque as crianças não tem esse cabelo dessa cor. Obrigado. 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 Vamos botar ele... Vamos ver três objetores... Aí. E aí Ah não, é exatamente É, a fase é daqui pra cima, mano É o rosto bonito É a atuação Aí o outro, tipo É a atuação pica E a outra Talvez uma aposta Tá ligado? Uhum Aquela parada, né? Pô Você já viu, mano Protagonista de filme Que, pô O cara é Vamos supor assim O cara não é aquele galã de cinema Ou aquela menina Super bonita Não vê, tá ligado? É difícil, mano Geralmente Tem um cara que faz muito bem isso O vilão do Breaking Bad Que também Aparece no Não ia falar Punisher Ele também aparece no The Boys O Gus Sim Mas ele também é o cara de um papel só Ele é esse vilão Que atua bem Tá ligado? Ele nunca vai ser Nunca vai ver de protagonista Tá ligado? Então É o que ele tá falando O cara de atuação física Tá ligado? O talento, né? Que é aquilo Ele não ganhou o papel Como protagonista Ou se ganhou Eu não faço ideia De onde seja Não Eu também não acompanho muito Né? Tô colocando uma resenha Com o desenho Então O produtor lá Uma gente boa, mano Foi com ele Diretor, né? Maneiro, né? É, isso Isso Ah, se não Ela foi assim Com muitos segundos Participação, né? Tchau É, dividir o estrelado Ó lá Tem que ver qual é a empresa Que paga mais, né, mano? Porque se a empresa paga É pra divulgar a mulher, né? Aham Mano, eu gosto Mano, eu tô gostando Um pouco desse realismo Que tá botando, né? Aham Esse personagem Tá da hora, mano Ele conversando ainda Com o moleque, pá Ah lá Tem que ter um plus Ele tá de olho no moleque Tá ligado? Ele tá de olho no moleque, mano Ele viu que ali Tem a trufa Tem o dinheiro ali, mano Ele viu que tem a oportunidade, velho Ó Aproveitar o prodígio É, ele deve ser ligado Pra patente alta dele aí, né? O cara que tá, tipo Quando ele falou A ordem de cima E falou Tem um moleque bom Mas ele quer essa condição Tu consegue? O cara falou Pô, esse moleque é pica mesmo Falou Ah, claro que é Conseguiu na hora E aí E aí E aí Olá. Olá. E até a gente tinha que fudir os nomes, achei que a Acu era a irmã dele, ele que é o Acu, né? Com a Marini. Ela é Ruby, né? E aí? E aí? E aí? E aí? Olha só a habilidade, habilidade apenas, já ouviu? Mano, se alguém ver isso, é no sete, né? Acho que sim. Ah, tá aqui nessa mirinha. É o meu campeonato. Ah, drama, cara. Ela parece falsa, ela lançou a braba, ela parece falsa. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Três Quatro Quatro Cinco Gente, lembrando Feedback muito importante, tá? Deixar like Se inscrever Quem puder virar membro também Sistema de membros Quem é membro viu isso antes Tem acesso a mais de setecentos e dezais exclusivos, né, cara? Exato, mano É muito conteúdo bacana Você pode dar uma olhada aqui na descrição Faz a aventura do que já está disponível Você pode dar uma olhada também no sistema de membros ali Se aquele cara não seja membro Que tem todos os cheers Todas as opções Ajuda muito E lembra que você pode escolher os nomes que a gente vai trazer, né, cara? Então, pode bastante chapéu, né? Vale Ele sabe o que ele quer Olha lá Olha lá Os caras vão ficar como? Mas era a script Exatamente Pronto Pronto A criança vai dar um espetáculo A criança é do criança também, né? Normal, né? É Nossa É normal Caramba Pior que isso é normal, né, mano? É que nasce do criança Não tem jeito, velho Então É, e ela Nossa, é a parada, né? Ela fazendo Cara, mas eu falo Pra você, tá? Eu tô gostando desse episódio Mas, mano O que tá me segurando muito Nesse episódio Que tá me fazendo gostar muito É esse arco todo Com o diretor, cara Essa visão Que ele tá passando realista Dos bagulhos, tá ligado? Tô gostando do realismo, né? Que tá tendo na obra Nessa parte, tipo, do business, né? Tanto com a mãe, né? Quanto com ele mesmo agora Nossa Brabo Coloquei meus pés Ah, agora que eu tô começando a notar Será que ele tá narrando Desde o começo E eu não percebi, mano? Você viu ele falando assim Que eu coloquei o meu pé Mas é muito porque ele também Tinha um adulto, né? Porque ele fez, tipo Toda análise do que o diretor Ia querer dele Basado no que ele pensa Aham Timeskip Mais um Caramba Outro timeskip Porra, é isso O grano deve estar entrando No hard agora Uhum Aham Nossa Caramba Não acharam ele na floresta? Sei lá Acho que o cara encobriu, mano O cara que vinagrou ele, viu? Fez alguma parada Pra não acharem Não acharam ele na floresta? 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 É bem o que tu falou, mano Ele devia estar bem satisfeito com a vida dele antes É Mas é o que eu falei pra você, mano Ele, tipo, não devia ser o cara mais Que não devia ter família, tá ligado? Mas ali na dele, poucas amizades, tá ligado? Porque aquela parada que pesa muito pra gente Pra mim, pra você É nossa família, tá ligado? Agora pra um cara que não tem nada ali Tá ligado? Um recomeço Fazer uma família amorosa Ter uma mãe, ter uma É uma carreira diferente, né? Uhum Uhum Pra ela, então Não foi o recomeço total, né, mano? Uhum Pra ela é perfeito, né? Porque, tipo, não teve essa experiência antes Pra gente Tá ligado Tá ligado Pra ela é por você A gente Phraya Phraya Paz 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 É normal, pô, o equilíbrio tem que ir conquistando, né? Como diria, acho que é a Irelha, né? Equilíbrio em todas as coisas. Ou é a Carla, já nem lembro. Irelha. Irelha. Ela não tá acostumada a andar direitinho, né? Tipo, andar assim com... Eu digo assim, andar fazendo, tipo, né? Por causa da outra vida. Mas ela deveria ter aprendido, né? Quando ela era criança, né? Bebê, né? Tipo, deveria teoricamente ser diferente. Mas é muito do que o mental também da pessoa, né? É, cara, o que eu tava falando no começo do EP já começou a mudar a minha ideia. Realmente, eu já vou com você. Eu acho que a Aia aí, ela é pro plot girar, tá ligado? Sim. Que eu tinha falado que talvez ia ser ela o foco. Não, ela é pro plot girar pras crianças, tá ligado? Cara, tá tudo certo com o teu OBS, né? Sempre, cara. Que bom, mano. Pô. Tô uma parada aqui, mano, que eu falei. Nossa. Nossa. Vai acabar virando mais, eu também, né? Oh, pai. Tô uma parada aqui. Caso, você já tá diferentasse, viu? Uhum. Tá com luxo. Então. Tchau. 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 Nossa, ela é 20 anos, mano. Cara, tinha 16 quando ela foi grávida. Não, tô dizendo pra bebida. Ah. Ela é 20 anos. Ela é 20 anos. Ela é 20 anos. Eu acho que ela se referiu não aos milionários, né? Um shake da vida, mas um cara bem de grana. Porque chega um ponto de uma proposta, mano, que eu duvido. Que o cara que é dono do domo, tá ligado? Dependendo da proposta, eu duvido que ele não vai abrir. Tá louco, olha que vai. Então... Tá louco, olha que vai. Tá louco, olha que vai. Você viu que a estrela no olho dela tava diferente, a cor? Não, reparei. Deixa eu ver agora. É, tava escura. Geralmente é claro, né? Não sei se foi... Se tem a ver com ânimo, tá ligado? O astral, a emoção. Ai, cara. Essas falsas impressões que a galera tem, né, mano? É por isso que, tipo... Mas tudo bem, tá ligado? Eu não... Não tô falando que você não pode ser fã de alguém. Ou não tem alguém que, tipo assim, você falar... Mas, cara, você vê fã de ator, de cantor, aí depois você descobre que tem cada coisa que nem... Quanto ator, quanto... Quanto cantor aí que depois não fez um monte de merda, não... Então... Que nem essa gameplay que ela fala, ah, não, idols são puras, não sei o que, mano. Humano é humano, cara. Não existe isso não. Você viu? Agora brilhou pra caramba, tá louco. Então, é o que eu tô dizendo. É, com as emoções mesmo que eu tô cantando. É que nem quando você abre, diminui ou aumenta a pulpira do olho, né? Tchau, ó. Sei lá, mano. Eu tô com a impressão de que talvez o cara vai... Tipo, quando o pai ir, ele vai querer extorquir ela pro dinheiro, tá ligado? Não, tá louco. Acho que não, tá doido. É, na verdade, não, né? Se fosse, ele já ia ter feito isso antes. É o contrário. Se você ganhar isso, acaba com a galera dele, pô. Ele quer o produtor dela? Não, não o produtor. O pai. Ah, o pai! É, que ela vai se encontrar, tá ligado? Ah, o pai sim. Pode ser que tenha alguma coisa nesse pai, sim. É, pode ter que ser de um cuzão. Então... A gente tá falando, tipo, do diretor aí, do produtor dela, tá ligado? Não, é, o diretor não faria isso. O produtor esse loirinho aí que eu tô falando, não. E também tem outro, tem aquele stalker lá, mano. Não, o stalker vai aparecer com certeza, mas ainda é depois, né? Sim. É, uma mentira contada muitas vezes, não é verdade, né? É. É o que dizem. Não, é a realidade, sim. Vamos ver como é que as fake news se espalha? Meu Deus, é o stalker lá. É. Putz, ah, pode ser que o stalker seja o pai, mano. Ah, eu acho que não. Pode ser, sim. Pode ser que ele tava atrás pra saber dela, tá ligado? E o cara... Putz, mas ele derrubou o cara, ele mata o médico, né? Ele derruba o cara. É, não faria sentido. Mas eu não sei, mano. Putz, olha a facada, mano. Nossa, mano. Nossa, aquele bagulho de matar fã, de fã matar a ídolo. Caramba. É. Caracas, véi. Nossa. Como é que ele descobriu esse endereço, mano? Ah, também não é difícil, né? Você ficar acendo na porta de... Nossa, toca. É. Caraca, mano. Será que ela vai... A gente vai pro primeiro episódio, véi? Ah, eu acho que não, mano. Mano, mas cadê os moleques gritar, véi? Não é possível. Não, mas a criança gritar pra quem, mano? O cara sabe o que tá acontecendo. Ele tinha que... Correr pra bolita. Sei lá, mano. Na verdade, até por ele chegar, ele tinha que ter matado três vezes, mano. Não tem o que fazer, mano. Eu acho que ela, tipo... Eu tava dizendo ao moleque gritar pra vir algum vizinho, alguma coisa, né? Ela tá mandando bem. Se ela entrar na mid do cara, ó... Ah, recomeu a mente dele. Genial. Aí, ó. O que eu falei do moleque de uma emergência? Não dá pra se... Puta, pior que é foda. No estômago é muito difícil, mano. É. Nossa, cara. Cara. Descenda o médico. Ok. Ok. Obrigado. Nossa, mano. Que situação, cara. Sim. Criança olhando do lado do vidro, mano. E a outra criança, mano, abraçada no sangue. Não, é que o cara, tipo, o cara eu tô de boa, mano. Porque ele era médico, né? O cara era um adulto, né? Mas mesmo assim, ainda assim, a morte é muito difícil, mano. Independente da idade da pessoa, né? Mas o que eu tô dizendo é, pra ele não é um trauma tão grande. Porque, né, ele sendo médico, ele já viu antes, né? Pô, aquele cara levou duas pessoas, mano. Levou. Mano, é meio entraumatizante, cara. É. As crianças, mano. Ah, pra qualquer um, mano. Eu falei ele sendo o cara grande, ele tá de boa, mas... Mesmo assim, pra ele vai ser um trauma, ali, ó. Aí, ó. A gozinha. A gozinha que ela é tão forte, né? Tão... Caramba. Ali, esse cara acabou achando um desenho, tá, mano? Acabou achou muito o desenho final, mano. Essa parte do sangue, tudo abraçado. As manchas de sangue no corpo, no rosto. E aí, ó. 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 Olha Nossa É foi que nem aconteceu com os Beatles né mano Eu não vou lembrar Eu não sei o que aconteceu Não vou lembrar o nome do rapaz Mas um dos Um dos Esqueci Um dos artistas que participavam da banda Foi assassinado por um fã também Ah Ah Tem que se desligar dessas coisas Não tem o que fazer Vou pra essa menina Caramba Mas isso é assim mesmo né mano Ah Não tem o que fazer Ah, essa mulher é boa, né, cara? Ela cuidou muito deles, né, mano? É, apesar de ter tido um surto Aquela hora Ah, mas era uma hora no comecinho, né, mano? Sim E depois ela se apegou, né? Uhum Ah, eles nunca tomaram vida junto Ela tem que após daí Se o Pac não achou que ela ia ficar pior do que ele Ele ficou pior, mano O que que eu tô falando, pai? Eu tô dizendo, mano O que que eu tô dizendo, cara? Eu falei, mano Mas, mas, beleza Não, mas, beleza Mas, você falou de Mas, não, mas Beleza, você pode acertar Que o pai tem a ver com a coisa, velho Mas, tipo, não faz sentido O pai querer matar ela, tá ligado? Você falou a de querer, tipo A ganhar dinheiro em cima Estorquir É totalmente oposto isso aí Como é que vai estar aqui O que que tá morto? É Ela passou o endereço pra ele Quando ela ligou o telefone, cara Tu lembra? Nossa Eita, rapaz Ele vai, caralho Ele vai ser isso, mano Vai ser detetive, mano Mistério Acho que tem mais um time skip A voz aí tá diferente Olha lá Nossa, tem um time skipão, velho Caramba Cara, esse primeiro episódio Por isso que ele é longo, né, mano? Cara, dá pra você colocar, mano Que, porra Passou cada parte do episódio É É 20 minutos com o médico 20 minutos com a criança 20 minutos com o adolescente Então Não, mas vai até ser já o finalzinho Eu tô brincando, mas É, eu acho que vai ser um mystery, né, velho É, então Vai querer, tipo Suspense, mistério Olha lá É, então Cara Ai, acabou Vamos lá Vamos comentar um pouco por cima, né Vamos comentar muito Porque Já foram Um maior 20 de filme Então A gente foi se estender muito aqui Vai ficar Mais ou menos Um episódio, hein É Mas assim Eu gostei Tá Eu agora entendi Porque tava esse hype Porque tava esse hype todo Porque realmente foi uma surpresa Atrás de surpresa A gente A gente não sabia que ia ter encarnação Né, né, então É, que esses vídeos É, que esses vídeos demoram demais Agora são adolescente Agora são adolescente Pensa que normal Então, tipo É, verdade Não sei se vai dar a quebrar um pouco da magia, né Vamos ver como é que vai ser Mas assim Pensa que ele tem no seu coração Puxa aquele likezão E valeu Falou Alô Bom, aqui ficou um agradecimento mais que especial Pra Lenda O Estouro O cara é um Meu Sem palavras pra ele Muito, muito obrigado Gabriel Valeu pela força Insana Aí no canal Membro Estouro Fica aqui O nosso agradecimento Pra você Valeu por estar ajudando A manter o canal de pé, né, cara Exato, mano Cara Sem palavras Mano, Gabriel Mano Uma lenda entre as lendas Como eu já falei Tu é quente demais Muito, muito obrigado Fica sinceramente especial a você, mano Que você merece muito, cara Obrigado por confiar tanto na gente Por gostar tanto do canal Por estar sempre apoiando a gente, né, cara É isso, cara